Ora boas pessoal, hoje temos aqui um jogo que eu acabei de comprar por 2,49€ no Steam que se chama Dog Fighter, ainda não mexi no jogo, comecei mesmo agora a instalar o jogo e vou vos mostrar aqui o que é que se pode fazer neste jogo de aviões temos aqui o modo single player, temos o tutorial, tournament, deathmatch, team deathmatch, survivor, free fight, lone wolf mas eu vou jogar em modo multiplayer Ora vamos fazer start game, talvez join game servidores aqui, 0 e 16 não temos ninguém a jogar online neste momento então vamos nós criar um servidor ou talvez não, vou já entrar neste dirt box, parece bem e vamos lá então fazer join, style lone wolf, lone wolf deixa-me só verificar nós jogamos sozinho contra os bots, não me parece captcha da flag e deathmatch vamos para deathmatch a ver se alguém entra no servidor enquanto estou testar temos aqui em baixo temos aqui embaixo a percentagem 88% deve estar mesmo quase a arrancar e eu não experimentei nada eu não sei as teclas vamos lá ver as teclas ora turtle up, turtle down fv, metal fv w sd boost ok airbrake está engraçado airbrake ora shuttle, shuttle team seja o que Deus quiser ora aqui este tipo de aviões energia bom agility boost speed este é meio termo este é muito da vida pouco boost pouco agility speed e boost ao máximo agilidade pouca speed e agility boost mais ou menos vida pouca bem o que é que eu vou escolher ora isto não está nada mal mas de vida de vida speed boost a montes de aviões que rabais eles isto é muito pouca vida isto é muito boa vou para este ora sim parece que feita ui 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 E já fui! Provavelmente seria a mesma coisa. E temos aqui uns boosts em baixo, que eu vou arriscar. Volkan Shandgun... Bem, vou arriscar neste, a ver se consigo não me matar. Cluster Rocket! É lá! A pena é que é só um. Mas isto assim não vai lá, tenho mesmo que mudar as teclas. Gamepad, isto dá para que já comandem a Xbox. Ora, invert mouse, nem pensar. E dá que ganho. Ora, assim sim! Está engraçado. Faça-me ver o que se passou. Esta eu não percebi. Está ali mais um. E vamos buscar o que é que este faz. Foi? Foi? No água é que não. Muitos-quinze, então é que não está ninguém no servidor. Para me ver. Fazer estas figurinhas. Que é que é isto? Uma caixinha verde! É vidinha! Ahn, o teu torcinho Vamos tentar apanhar este Ora muito bem, Engine Disrupt Isto nada é bom Nada é bom Nada é bom Nada é bom mesmo Mais vidinha Que não serve para nada Estão uns graficos engraçados Isto tem 7 modos de jogo pelo possível ler Team Deathmatch Deathmatch normal Que é onde eu estou O que é que será isto? Vamos tentar apanhar isto Reverse Control Nada é bom para apanhar O que é isto aqui a brilhar? E vou morrer outra vez que queres ver Não era absolutamente nada Não era absolutamente nada Era apenas os olhos da caveira Isto é o que faz ser curioso Agora vou tentar apanhar aquilo ali Que é engraçado Que parece ser difícil É lá Se transformou-se assim num avião muito da malzão Parece um corvo robótico Que manda rockets Este gostei Este gostei Este gostei Vejam eles Vejam eles Estão prontinho para eles Estão prontinho para eles Estão prontinho para eles Para dividir estes amigos Pelo que vejo estes copsecados para a área Isto tudo acaba as balas Oi? estaba até claro Vamos fazer assim... Ai, oh... Vamos ver como fica. Engraçado. Ah, estava a ver. O que é que será? Vai sair daqui. Opa! Isto do motor foi ao ar. E fiquei até claro. Ainda não percebi como foi ao ar, mas pronto. Vou outra vez à caveira. Tem de ser. Isto bem. Maravilhoso. Ah, não posso subir muito. Já percebi isto. Se existem limites, não se pode subir assim tanto. En atacar para o caucillus. AlgumaOC que tocou ter puro. Não, 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 filho, não, não! Ok, desisti, não vou tentar mais. Vamos só brincar aqui um bocadinho em baixo, os bichos lá em cima, não vale a pena. Ora, vou tentar apanhar esta coisinha, que me parece interessante. O que é que isto faz? Eu penso que esteja a cagar minas. Vamos tentar dar a volta, para ver se meti as minas a algum lado. E não bastam elas. Vou pisar numa para ver como fica. Ah, não me mata. Só os outros carameles. E vamos ver este que está. Espetáculo, consegui falhar. Lá vou para a segunda detectiva. E...zoom cunt. Que real mísseis. Ah, eu tinha apanhado. Ora, vamos ver este. Parece um fantasminha. Muito invisibilativo. Ah, menino. Que incrível cara subido. Isto é que é bom. Portanto, neste momento, estou invisibilal. Temos ali o fantasminha, no canto inferior esquerdo. Unlimited boost. Mais 3 segundos, como está lá em cima. E pronto. Isto é o que é? Algo que... Não contou. Está um jogo interessante. Para divertir-te com os teus amigos. Gostaria de ver se a saia entrava. Mas... Não me parece que seja neste vídeo. Talvez num próximo vídeo deste jogo. Parece ser muito interessante. Não sei como é que não me parti todo agora. Ora... A minha vida está ali no mínimo. Deixe-me ver se eu apanho aqui um bocadinho. Deixe-me ver se eu apanho aqui um bocadinho. Ora... Aproveitar aqui o unlimited boost. Deixe-me ver se apanhar outro. Só por vidas duvidas. Vamos tentar apanhar outra coisa então. Isto talvez. A primeira vez. Bobcatch alucano. É lá... A caçadeira pequeno ferrado. Agora vidinha. Que é bom. Como pode haver no canto inferior direito. Estava a vermelho e agora já estou com a vida a verdinho, mais vidinha Mais vidinha ainda, já está ali no verde, penso seja o limite Ah, não acaba-se, então para finalizar vamos fazer um boost E lá vou eu Vamos a mais uma fatalidade É um jogo que está interessante Vamos fazer disconnect A ver se vos mostro que tipo de possibilidades tens para criar o teu próprio servidor Ora, tens os mapas, podes fazer a rotação dos mapas, como tu queres Mais um para aqui Este no deserto também engraçado As pirâmides Aqui no gelo Aqui no vulcãozinho Cometi duas vezes E um random, só para variar Deixa eu ver se vos é um delete Aqui sim, random Next Ora, o nome do servidor Aqui escreves o que tu quiseres Vou deixar CC Kobe A gameplay deathmatch Team deathmatch Capture the flag Lone Wolf O máximo dos jogadores quanto dá São 16 Sem tempo O máximo de pontos Vou meter PAI 1000 Vou meter dois botzitos E vou meter uma dificuldade baixa Que eu sou no Obita Ora, vamos ver o Advance Que tal o Advance Standard Mode Machine Gun Only Roca de Arena Offensive Only Defensive Only Instant Give Bullet Arena Espacetandarte Thermal Mode Spawn as Death As Back Death Vai som Aqui o Spawn as E bora lá Agora, já vamos contra dois bots A ver se não levo tanto na ripa Como levei sozinho Vamos lá tentar Vamos lá tentar Matar estes botzitos Para ver se mostra aqui a malta Como é que se joga Está a fazer o loading Curiosamente um par é sempre a 88% Vai-se lá saber porque E cá estou eu Eu vou levar o mesmo avião Deu azar Deu azar Oi, oi, começo bem Começo bem Começo com aquele meu avião favorito E ainda que é meus meninos bots Que eu não vejo ninguém Tu queres ver que eu não me piloto Tu queres ver é... Ai que loucita Isto parece que não tem bots Vamos lá outra vez Start game Pode ser só este Next Vamos jogar em Long Wolf 6 players Sem tempo 1000 Vamos meter para os 4 bots Vamos lá vencer esta Será que para os 88% Será que para os 88%? Certinho e direitinho 88% O resto tudo vinhas Quantos quer achei Ora Agora parece que já tenho uns bots Vamos com o mesmo Ora Estão ali os caramelos dos bots Ou a campeão Ou a campeão Para cima deles Como podem ver Para cima tem o Mico Oi Eu tenho um Isto está invertido Olha lá Um já foi Estes piruetes é que não é comigo Claro Já faço por esse tipo de tudo Já fostes Ui 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 Ai cai, 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 cai... O que é que estou a levando a tromba é ? Só vejo Septinhas Até apanhar aquela vidinha Que vem de falta faz Ui 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 Isto está um bocadinho legado, acho que penso que seja do meu computador. Vibinha, escramelos, morrendo a praia, vingardias, escramelos, muito espalho, este já foi. Mandar pistais, oi? Então, temos de tiroteio? Minha cabrão acertou-me. Epá! Para ligar como se não houvesse amanhã. Veja certinho isso. Ora, vamos para aqui a passadinha amarela. Aparece? 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 Porko, ae? O meu motor está a parar. O bem como está a frenar para tudo todo lado. Ai meu de céu, isto está muito lag, isto deve ter qualquer coisa aqui no computador, que me está a lagar, mas pronto, está para defender, mais ou menos como é o jogo, vou tentar fazer o desconect, se conseguir, aqui está mesmo um caracol, autentico. Desligando o esquinar, assim é que é. Pronto, deu para perceber mais ou menos como é o jogo, espero que tenham gostado, vou só experimentar aqui mais um modo, vou se deixar com este modo de survival, só para ver como é. Isto depende se o problema seja mesmo meu, provavelmente estarei a fazer alguma utilização de algum jogo, ou de alguma coisa. Que ele está muito lagado. Ele nem está mesmo a correr o jogo. Fiquem então para a próxima este modo de survival, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que subscrevam o canal e comentam gosto no vídeo também. E para a próxima destarei-vos mais com este jogo, o Dog Fighter, que parece ser engraçado para chegar em modo multiplayer. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.